Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma Rotor CNC exclusiva para a fabricação de móveis planejados. Nesse vídeo eu vou abordar cinco pontos que eu considero muito importantes. Dois deles são relacionados à máquina em si, à Rotor CNC, e três deles ao tipo de negócio que exige uma Rotor CNC como uma máquina principal. O primeiro ponto a se considerar é que por uma chapa de MDF, claro, a maioria dos móveis planejados são fabricados em MDF. Se o seu negócio for fabricar móveis planejados com outros materiais, você tem que aplicar o que eu vou falar para outros materiais. Mas geralmente os móveis planejados são feitos de MDF e o MDF tem uma medida aproximada de 1,85 por 2,75. Então você precisa de uma máquina com uma dimensão um pouco maior que isso. Eu recomendo uma máquina de 2 por 3, que ela vai ter uma sobra tanto no comprimento quanto na largura da chapa. Por que Kleber? Que uma máquina deveria ter uma área útil um pouco maior do que a chapa? Para que você tenha um melhor aproveitamento, você não precise cortar a chapa antes mesmo de você levar para a máquina Rotor CNC. Porque nem sempre os cortes de móveis planejados, cortes no geral, eles são exatamente no meio da chapa ou são, você consegue fazer um corte transversal de fora a fora e você consegue aproveitar 100%. Quanto mais parte da chapa couber dentro da máquina, melhor vai ser o aproveitamento de material porque você consegue encaixar em todos os pedacinhos. E cada corte que a gente faz em qualquer chapa de qualquer material, a gente perde pelo menos aqueles 3mm, 4mm, depende da espessura da serra, mas do corte. Então o ideal é que você tenha uma máquina com área útil de no mínimo 2m por 3m ou uma chapa de MDF exata, para que você consiga ter o melhor aproveitamento possível do seu material. O segundo ponto, ainda relacionado à máquina Rotor CNC, você tem que ficar atento com o tipo de fixação que você vai estar utilizando. Hoje aqui na empresa a gente fabrica peças relativamente pequenas, não passa de 50cm, 60cm, são as peças maiores. Geralmente a gente fabrica peças até menores do que isso. E a gente consegue fazer a fixação das peças, tem até um vídeo falando exatamente só sobre fixação, vou deixar aqui nos cards. Mas a gente trabalha utilizando parafuso ou prego, ou piradeira, ou cunhas, ou algum sistema que a gente prense lateralmente a chapa. Mas querendo ou não, eu perco aquela área onde está o parafuso. Como eu faço tábuas de corte, geralmente ela não tem que ir na viva, então eu consigo encaixar bem no raio, na lateral. Então eu não tenho perda nenhuma de material por eu estar fixando uma chapa com parafuso ou prego ou outro sistema. Já quando você vai trabalhar com móveis planejados, você não pode fazer nenhum tipo de fixação porque você vai acabar perdendo material com isso. O que você tem que fazer, qual o sistema que você tem que utilizar nesse caso? Você tem que estar utilizando o sistema de fixação por vácuo, mesa de vácuo. Então a mesa tem uma bomba de vácuo, a mesa de sacrifício, embaixo dela tem uma tubulação que tem uma ligada a uma bomba de vácuo que a chapa inteira vai ficar fixa na mesa através desse sistema de vácuo. Então você pode cortar peças em qualquer tamanho que o sistema de vácuo vai conseguir segurar. Pode parecer uma coisa extremamente complexa, mas é uma coisa até que relativamente comum em máquinas solto SNC de médio e grande porte. Não é um sistema tão caro, mas é claro que sua máquina tem que estar preparada para receber esse sistema. Muitas empresas já tem esse sistema de fábrica, então é vendido como opcional, né? Ou se você comprou uma máquina, já tem uma máquina, ou quer comprar uma máquina de alguma pessoa, uma máquina usada que não tem esse sistema, você pode facilmente estar adaptando esse sistema em qualquer tipo de rota SNC. Acho que na maioria das rotas você consegue estar adaptando, tá? Você vai perder um pouquinho ali da altura da sua mesa, né? Do aproveitamento do eixo Z, mas você consegue estar instalando, tá? Inclusive a nossa máquina nova que vai chegar, eu vou estar fazendo um sistema de fixação por vácuo para mostrar para vocês como é que funciona na prática esse sistema. Além disso, ele é muito mais eficiente, né? Porque é muito mais rápido. Você aperta um botão, a mesa gruda o material e você faz o corte sem ter rebarba, sem precisar deixar aqueles espaços para você cortar depois, para que a peça fique bem presa e bem posicionada. Terceiro ponto, ele já é relacionado à sua empresa, tá? Por que você gostaria de ter uma rota SNC, tá? Existem alguns motivos, tá? O primeiro que eu vou citar aqui, né? São três motivos relacionados à empresa. O primeiro é a complexidade de peças, tá? Você fabrica peças que são extremamente complexas a ponto de você ter uma rota SNC? Se a sua resposta for não, talvez não faça sentido, tá? Porque uma rota SNC, ela serve para algumas funções, tá? Uma das funções que eu consigo enxergar para uma empresa de móveis planejados seria fazer peças mais complexas. Peças com desenhos curvos, peças inclinadas, peças em ângulos cortados direto, com mais facilidade, com mais precisão, tá? Então, se você não vai trabalhar com peças extremamente complexas ou um pouco complexas, talvez não faça sentido você ter uma rota SNC dentro da sua marcenaria. O segundo ponto, que na verdade é um dos pontos mais fundamentais, talvez deveria até ser o primeiro, é o volume de produção, tá? Muita gente acaba se enganando, não sei se você sabia ou não, uma rota SNC, a grande maioria das rotas SNC, elas não são tão rápidas quanto uma esquadrejadeira se você for fazer cortes retos, tá? Kleber, mas eu já vi máquinas rota SNC que trabalham a 20 milímetros por... 20 mil milímetros por minuto? Existe? Existe! Existe máquinas que trabalham até mais rápido do que isso, tá? Só que quanto vai custar isso para você implementar dentro da sua empresa, tá? Uma máquina média, tá? Ela trabalha na faixa de 4 a 8 mil metros por minuto, tá? Essa é a velocidade de corte que ela consegue fazer. Só que quando você utiliza uma velocidade de corte muito alta, geralmente o acabamento não sai de uma qualidade tão boa assim, tá? Comparado com uma esquadrejadeira profissional. Então se você comparar preço de rota SNC com uma esquadrejadeira profissional, a diferença de preço, ela vai ser grande, tá? Só que lembrando, uma rota SNC faz diversas coisas que uma esquadrejadeira não faz. Se o seu objetivo for comprar uma máquina para ter mais produtividade, talvez seja melhor você comprar uma esquadrejadeira mais profissional, mais industrial, para você fazer cortes retos. Se você for fazer cortes curvos, cortes complexos, aí sim compensam comprar uma rota SNC, tá? Uma rota SNC, geralmente você vai estar utilizando também uma fresa que é um pouco mais grossa do que geralmente as pessoas utilizam um disco de serra. Então para você fazer cortes retos, você vai conseguir fazer menos cortes, você vai conseguir ter menos aproveitamento de chapa utilizando uma rota se comparado com uma esquadrejadeira, tá? Então para cortes retos, eu recomendo sim que você não tenha uma rota SNC, você tenha uma esquadrejadeira, porque a velocidade de corte e a qualidade do corte de uma esquadrejadeira é muito superior a uma rota SNC. Agora se você vai ter peças mais complexas, peças curvas, peças diferentes umas das outras, compensa sim você ter uma rota SNC. Mas lembre-se, uma rota SNC não necessariamente você vai conseguir fabricar o dobro ou o triplo do que você já fabrica hoje, contando apenas com uma rota SNC a mais na sua oficina. O terceiro ponto é a necessidade de repetibilidade, tá? Então você fabrica móveis modulares, tá? Você, por exemplo, sempre fabrica um móvel que tem 1 metro por 80 por 60 centímetros. Um exemplo, pode ser qualquer móvel que você fabrique em padrão, tá? Você tem uma padronização. Então, por exemplo, a porta é do mesmo tamanho, a gaveta é sempre do mesmo tamanho, da mesma profundidade, tem o pezinho que é do mesmo jeito. Uma máquina rota SNC vai te atender muito bem se você tem muito serviço repetitivo. Porque, diferentemente de você fazer um furo manual, você fazer um encaixe de cavilha manual, uma rota, ela traz muita precisão, tá? Então, na hora das montagens, na hora de você fazer alguns encaixes, pode ser que você ganhe muito mais agilidade por ter uma máquina automática, tá? Por exemplo, aqueles rebaixos para você colocar aquelas fechaduras, a caneca, né? Aqueles... como é que chama? Dobradiça, né? Dobradiça, caneca, você tem que fazer um rebaixo. Uma rota SNC faz isso tranquilamente e muito mais rápido do que a gente fazer até na mão, mesmo utilizando alguns dispositivos para fazer essa furação. Encaixe com cavilha, encaixe de parafuso, marcação para você fazer parafuso, marcação para você fazer alinhamento, marcação para você fazer furação, posicionamento, diversos tipos de encaixe que você consegue fazer com móveis planjados. Uma rota SNC, ela te abre muitas portas, tá? Na verdade, ela pode te abrir um nicho novo, um nicho diferente do que você está atuando no momento, tá? Porque tem que ser para isso uma rota SNC. Tem que ser para dar escala, tem que ser para dar um diferencial de peças mais complexas, de peças curvas. Você tem que desenvolver uma linha nova que as pessoas que não têm uma rota SNC não conseguem fabricar, tá? Você tem que se destacar por você ter uma rota SNC na sua empresa, tá? Uma rota SNC que eu acho que vale a pena numa marcenaria de móveis planjados, ela não vai custar muito barato, tá? Ela vai custar a partir de 50 mil reais. Então você tem que pensar se faz sentido nesse momento você adquirir uma máquina, se você tem esse mercado, se você consegue criar essa demanda no momento. E se a resposta for sim, manda bala. Se você precisar de alguma ajuda, você pode contar comigo, com as pessoas aqui da nossa comunidade, do canal. Mas também você pode falar assim, ah Kleber, mas eu quero uma máquina para fazer, por exemplo, apenas os encaixes das gavetas, apenas os encaixes de algumas portas. Aí nesse caso você pode comprar uma máquina menor, tá? Por exemplo, a sua gaveta mais, a sua porta maior tem 1 metro por 60 centímetros. Então você compra uma máquina de 1 por 2, uma máquina de 1 por 80, tá? Que aí você vai conseguir estar utilizando o benefício de você ter grande repetibilidade de uma rota SNC alinhado com uma máquina menor, tá? Que consequentemente vai ser mais barato. Então existem várias estratégias para você ter ou não ter uma rota SNC. Existem vários motivos para você ter e também vários motivos para você não ter uma rota SNC, tá? Vai depender muito do que você espera, tá? De como a sua marcenaria é hoje, de como você está projetando que ela seja no futuro e para quais clientes você deseja alcançar também, tá? O vídeo de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Tem muita gente que tem marcenaria com uma rota SNC e pode esclarecer muito melhor algumas dúvidas que eu não citei aqui nesse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Até mais!